Bom dia, boa tarde, boa noite, setembro. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português. A nossa primeira aula da semana. Segunda-feira, vamos após a semana dos nossos jogos. Acho que vocês já estão aí bem eufóricos, né? Depois de uma semana como essa, acho que todo mundo ficaria, né? Bom, gente, muito feliz de estar aqui com todos vocês, tá bom? A gente vai dar início aqui a mais uma aula. A gente vai trabalhar a disciplina de gramática e vamos aqui responder as últimas questões do capítulo 5 para iniciarmos o capítulo 6 do nosso livro. Acredito que nessa aula ainda a gente terá tempo para a gente conseguir iniciar o capítulo 6. Se não, a gente deixa a aula para a nossa próxima aula, tá bom? Gostaria de lembrar vocês também acerca das provas, como eu sempre tenho feito. Não esqueçam aí, tá bom? Provas chegando, tá bom? Vejam lá os conteúdos, estudem, para que no dia vocês consigam realizar a prova sem fazer nenhum tipo de consulta. Ok, gente? Então, vamos dar início à nossa aula. Vou começar aqui pedindo que vocês peguem seus livros, livros de gramática, tá bom? E eu vou pedir que vocês abram aí na página 101, tá bom? A gente vai aí fazer a realização das respostas das atividades, tá bom? Da 101 até a página 105. E se der tempo, a gente também faz a questão de escrita, tá bom? Eu passei algumas atividades para vocês aí para casa. Percebo que algumas pessoas não estão entregando. Gosto de lembrá-los, pessoal. Essas atividades, elas valem nota, tá bom? No final do bimestre, a gente vai fazer a contagem dessas atividades para atribuir a nota de vocês. Então, peço que vocês aí não esqueçam de fazer as atividades e mandar pelo Class App. Sempre no prazo, tá, gente? A gente já está colocando aí um prazo maior, considerando que muitos de vocês não assistem às aulas na mesma semana que elas são lançadas. Então, se atentem aí o prazo, a gente está colocando duas semanas, às vezes até três semanas, um prazo para a realização das atividades, tá bom? Então, eu vou começar aqui colocando o nosso cabeçalho, tá? Pra que a gente possa dar início à nossa aula. Abram aí o livro de vocês na página 101. Abram aí o livro de vocês na página 101. Ok, pessoal, essas atividades aqui eu gostaria que vocês tentassem realizar, tá bom? Claro que eu vou também dar aqui a resolução para vocês, beleza? Mas eu gostaria que vocês tentassem realizar todas essas atividades, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês, o meu livro. Eu acredito que a página 101 a gente chegou a fazer. Sim, sim, a gente fez essa atividade da página 101, a gente só não chegou a fazer da página 102 em diante. Foi agora que eu me lembrei, a gente fez essa atividade da página 101. Então, vamos passar para a página 102. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pronto. Então, a gente tem aí o segundo. Avaliando o emprego do verbo continuar no primeiro quadrinho, é correto afirmar que... Aí tem aqui as alternativas. Ele diz o seguinte. Seu sujeito é o personagem ser afim. B. Não possui sujeito determinado. C. Deixa claro que a dúvida do menino era anterior ao momento da fala. D. Poderia ser substituído pelo verbo estar sem alteração de sentido. E letra E. Poderia ser empregado no plural sem problemas. Então, quanto ao verbo continuar, qual das alternativas a gente pode afirmar? Lembrando que vai ser necessário que vocês recorram ao texto que está logo nas páginas acima. Então, eu vou dar um minuto para vocês tentarem responder aqui e em seguida eu venho com a resolução. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente. Então, aqui a resposta correta é a letra C. Deixa claro que a dúvida do menino era anterior ao momento da fala. No caso, o momento da fala do outro personagem, que é Pedro. Vamos agora para o segundo. Perdão, o terceiro, né? O terceiro diz o seguinte. Uma definição tradicional de sujeito diz que ele é o ser que pratica a ação. Explique por que essa definição não se aplica a essas orações. A gente tem aí a letra A. Maria e Célia são muito bonitas. Júlia e seus irmãos estão felizes. João sentiu um calafrio. Nosso segredo continua enterrado. E Marcela fez uma cirurgia ontem, que tem o sentido de ser operada. Então, nesses casos aqui, pessoal, por que essa definição de sujeito não se aplica? Ou seja, por que esses aqui, eles não são tecnicamente os sujeitos. Tá bom? Por que que isso acontece aí? Por que que isso ocorre? Tá bom? Gente, nesses casos aqui, não ocorre, essa definição, ela não é, podemos dizer assim, correta, porque os sujeitos que estão aí, eles não estão tecnicamente realizando uma ação. A definição tradicional de sujeito é que ele pratica a ação. Mas a gente vê aqui que aqui existem verbos, porém os verbos, eles não estão praticando nenhuma ação. São verbos que a gente chama de verbos estáticos. O verbo ser, o verbo estar, sentir, continuar, são verbos que na realidade eles não exercem nenhuma ação verbal, tá? Antes eles apenas fazem, eles são ações, ações que a gente chama de ações estáticas, ou seja, aquelas ações que não, na realidade, praticam nada, apenas um sentimento. Aí fazem parte dessa categoria, os verbos sentir, o verbo ser, o verbo estar, o verbo continuar, o verbo permanecer, tá? São verbos aí que não exercem nenhuma ação. Então, por isso que muitas vezes a definição de sujeito, ela é uma definição um pouco equivocada, tá bom? Então, eu acho que a definição de sujeito mais coerente seria que sujeito é quem conjuga o verbo, e não tecnicamente quem pratica a ação, tá bom? Então, ok, vamos lá agora para o quarto. O quarto diz o seguinte, pessoal, agora, usando a definição de sujeito que estudamos nesse capítulo, identifique-o nos períodos analisados na questão anterior e o substitua por um pronome pessoal, ou seja, vocês vão identificá-los aqui e vão substituí-los por pronomes pessoais. Eu, você, ele, ela, nós e etc, tá? Aí a gente tem aí a letra A. Maria e Célia são muito bonitas. Por qual pronome a gente poderia substituir? Maria e Célia, o que vocês acham? São dois sujeitos, né? Sujeitos compostos. Então, aí a gente poderia substituir por eles, né? Poderia substituir por eles. Então, eles são, elas, no caso elas, né? Perdão. Elas são muito bonitas. Letra B. Júlia e seus irmãos estão felizes. Aí a gente tem aí o sujeito composto. A gente tem aí Júlia e tem seus irmãos. Nesse caso aí também, como está no plural, a gente poderia substituir por qual pronome. Teria que ser um pronome também no plural. Seria eles. Por que eles? Porque a gente sabe que quando existe masculino e feminino, o que prevalece é o masculino. Mesmo que a quantidade de substantivos femininos seja maior, o que vai prevalecer é o substantivo masculino. Tá bom? Letra C. João sentiu um calafrio. Tá bom? Então, aí no caso aí, João poderia ser substituído por ele. Ele sentiu um calafrio. Letra D. Nosso segredo continua enterrado. Aí, nesse caso aí, o sujeito é nosso segredo. A gente poderia substituir por um sujeito. Qual poderia ser esse sujeito que a gente poderia substituir? Poderia ser ele, né? Ele continua enterrado. Ele porque segredo é esse substantivo masculino. Então, seria ele. E a letra E. Marcela fez uma cirurgia ontem. Nesse caso aí, a gente tem Marcela, que é um sujeito, um substantivo próprio feminino. Ou seja, teríamos que substituir por um pronome pessoal feminino. Então, a gente substituiria aí Marcela por ela. Ela fez uma cirurgia ontem. Tá bom? Muito bem. Então, respondido. Vamos agora para o próximo. O próximo, pessoal, ele dá aqui algumas frases. E ele quer, no caso, um quinto quesito. Ele quer que nós identifiquemos o sujeito e o predicado. Tá bom? Aí, a gente tem aí. Identifique os verbos e os pedidos abaixo. E, em seguida, complete o quadro indicando o sujeito e o predicado. Então, vocês vão identificar o verbo. Vão identificar o predicado. O predicado, pessoal, é o verbo junto com todos os seus complementos. E o sujeito é quem está realizando essa ação. Tá bom? Então, a gente tem aí letra A. Deixa eu cobrir aqui. Para que vocês possam responder. Nessa atividade aqui, eu vou dar dois minutos para vocês. Pois é uma atividade que vai requerir um pouco mais de tempo. Eu vou responder a primeira. Para vocês entenderem mais ou menos como é que se faz. A gente tem aí. No início da tarde, o sol estava coberto de nuvens. Tá? Aí, o sujeito aqui é o sol. Tá bom? O sujeito é o sol. E o predicado é que estava coberto de nuvens no início da tarde. Tá bom? Então, apenas o sujeito, que é quem conjuga. E o predicado é o verbo junto com o restante da frase. Dois minutos para vocês encontrarem o restante do sujeito e o predicado das outras frases. Tá bom? Tchau. Ok, pessoal, acho que foi tempo suficiente para vocês tentarem responder aí. Então, a letra A já está respondida, o sujeito é o sol e o predicado é estava coberto de nuvem no início da tarde. Letra B. Foi identificada uma espécie de aranha na floresta amazônica. Nesse caso aí, pessoal, o sujeito é uma espécie de aranha. É o nosso sujeito, uma espécie de aranha. E o predicado é foi identificada na floresta amazônica. Perceba que aqui, pessoal, o sujeito não se encontra no início da frase. Muitas pessoas acham que, para ser um sujeito, ele tem que começar a estar no início da frase. Não é bem assim, pessoal. O sujeito não precisa vir no início da frase. Dependendo, ele pode vir no meio, no final ou antes, tá bom? Não precisa vir necessariamente no início da frase, beleza? Dependendo da posição aí, ele vai indicar, ele vai quanto mais assim na sua função. Então, nesse caso aqui, o sujeito se encontra no meio aqui da frase, uma espécie de aranha. E o predicado é o restante. Foi identificada na floresta amazônica. Letra C. Caiu uma telha do alto daquele prédio. A gente tem aí, caiu uma telha do alto daquele prédio. O sujeito aqui é uma telha, tá bom? E o predicado é caiu do alto daquele prédio. Uma telha é o sujeito. E caiu do alto daquele prédio é o predicado. Beleza? Uma telha, sujeito e caiu do alto daquele prédio é o predicado. Letra D. Cinco espécies de plantas estão sendo catalogadas. Nesse caso aqui, o sujeito é cinco espécies de plantas. Bom, cinco espécies de plantas é o nosso sujeito. Estão realizando a ação de serem catalogadas. Então, sujeito e predicado estão sendo catalogadas. Letra E. Estava seco demais aquele terreno. Estava seco demais aquele terreno. Nesse caso, o sujeito aqui é aquele terreno. E o predicado é estava seco demais. Tá bom? Aquele terreno é o sujeito e o predicado é estava seco demais. Continuar. Agora temos a parte de baixo. Eu vou dar mais um minuto para vocês tentarem encontrar o sujeito e o predicado. Tá bom? Da letra F, letra G, H e da letra I. Tá bom? Mais um minutinho e em seguida eu volto aqui com a resolução. Tchau. Ok, pessoal. Vamos lá, então. Então, a letra G, letra F. Começaram os grupos de estudante e estudo todas as quintas da tarde. Então, o caso seria aí o sujeito. Os grupos de estudo começaram todas as quintas da tarde. Os grupos de estudo, sujeito e predicado começaram todas as quintas da tarde. Letra G. Não identifiquei as diferenças entre essas plantas. O sujeito aqui, pessoal, é um sujeito desinencial. Tá bom? O sujeito é eu. Tá? Eu não identifiquei as diferenças entre essas plantas. Só que ele está oculto aqui, mas ele existe. Tá? Ele está oculto, mas ele existe. O sujeito é eu. Eu não identifiquei as diferenças entre essas plantas. A gente sabe por causa da terminação do verbo. O verbo é identifiquei. Então, é o verbo conjugado na primeira pessoa de singular. Letra G. Chamaram um botânico no laboratório da universidade. Aí, nesse caso aqui, pessoal, chamaram, de fato, é um sujeito indeterminado. Não tem como saber quem é o sujeito. Tá bom? Opa. Não tem como saber quem é o sujeito. Porque chamaram. Pode ser qualquer pessoa. Aqui a gente diz que é um sujeito indeterminado. Tá bom? Então, o sujeito é indeterminado e o predicado é chamaram o botânico no laboratório da universidade. E o sujeito se encontra indeterminado. Ou seja, não existe um sujeito específico aí para essa questão, para essa sentença. Letra I. Na floresta amazônica há ainda muitas espécies não catalogadas. Tá? Letra I. Então, na floresta amazônica há ainda muitas espécies não catalogadas. Cadê? Sujeito aqui. Há ainda muitas espécies não catalogadas. E o verbo é há na floresta amazônica. Tá bom? Muitas espécies não catalogadas. Sujeito. E o predicado há ainda na floresta amazônica. Tá bom? Muitas espécies não catalogadas. Sujeito. E na floresta amazônica há ainda muitas. Há ainda, né? Pronto. Então, fizemos aí. Cadê? Pronto. O nosso... A resposta. Pronto. Ok, pessoal? Pronto. Então, respondido. Agora, dá para a gente responder ainda aqui o sexto e o sétimo. Tá bom? O sexto, ele diz o seguinte. Não, ou seja, a gente não precisa responder o sexto para completar de acordo com o texto as informações. Então, não tem problema não. A gente vai pular aqui. A gente vai pular para o sétimo. Leia o texto e, em seguida, responda as questões. Carliné expressou sua vocação científica desde cedo. Aos cinco anos, ele cuidava sozinho de um jardim, pois já se mostrava muito interessado por botânica. Mais tarde, aos 20 anos, começou a faculdade de medicina, onde aprimorou seus estudos sobre plantas. Isso mesmo. Naquela época, os médicos estudavam botânica também. O conhecimento aprimorado da botânica era fundamental, pois receitavam evas para os seus pacientes. A gente tem aí a letra A. Quando vimos o conceito de sujeito desinencial, observamos que é possível, digamos, economizar palavras. Essa economia se dá por meio da elipse, a omissão de um termo facilmente identificável na frase. Pensando nisso, identifique o sujeito das formas verbais, expressou, cuidava e mostrava. Então, quem é o sujeito das formas verbais aí? Expressou, cadê? Expressou, deixa eu ver aqui mais. Expressou, cuidava e mostrava. Expressou, cuidava e mostrava. O sujeito aí é Karl Linné, tá? É o sujeito responsável por conjugar todos esses outros verbos aí, tá bom? Vamos agora para a letra B. Qual desses sujeitos é mais informativo? Qual é a importância do seu posicionamento no texto? Qual é o sujeito desse sujeito é mais informativo? Qual é a importância do seu posicionamento no texto? Tá? O seu posicionamento é no início, tá, pessoal? Ele se encontra no início, tá bom? Da frase. E aí, ele dá continuidade aos outros verbos, beleza? E letra C. Como se classifica o sujeito da forma verbal receitável? Onde é que está receitável aqui? Cadê? Pronto. Nesse caso aí, o sujeito indeterminado, tá? A gente entende que ele se refere aos médicos, né? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um sujeito indeterminado. Ou seja, um sujeito que não foi determinado nesse contexto aí, tá bom? Mas a gente pode dizer que é os médicos, né? Os médicos, é. Exatamente, os médicos. Podemos dizer, então, que é um sujeito desinencial, tá? Porque ainda assim não está se referindo aqui aos médicos. Então, os médicos receitavam. Se a gente for ler, continuar aqui do texto, a gente vai ver que está se referindo aos médicos, tá bom? Muito bem. E aí, a gente tem a página 105. Dá tempo da gente responder aqui ainda. Página 105, ele diz o seguinte, no oitavo. Mais uma diferença houve. O sujeito é agente, indeterminado, paciente, inexistente ou oculto. Quem é o sujeito dessa parte aí? Mais uma diferença houve. Nesse caso, o sujeito é inexistente, pessoal. Não existe um sujeito para essa oração, tá bom? Nono. Na expressão faz calor, o verbo está empregado impessoalmente. Assinale a opção em que o verbo destacado também é impessoal. Ou seja, o verbo é impessoal, é aquele verbo que não tem sujeito, que não recebe sujeito, tá? Ele mesmo conjuga a sua própria... Se autoconjuga. Nesse caso aí, é o verbo... É a letra D. Deve haver. Muita gente na praia. Deve haver. Tá bom? Décimo. Embora os pesquisadores tenham apontado todo o progresso da genética, ficou implícito que algumas questões permanecem sem respostas. No que tange ao câncer, por exemplo, ainda não chegaram a conclusões definitivas. Sobre o verbo destacado, pode-se dizer que... Aí temos aí letra A, B, C, D e letra E. Letra E, seu sujeito é composto, já que se trata de vários pesquisadores. Letra B, seu sujeito é indeterminado. Letra C, não tem sujeito. Letra D, seu sujeito é simples. Letra E, passou a ser impessoal. A resposta correta pessoal é a letra D. Seu sujeito é simples, tá bom? No que tange ao câncer, não chegaram a conclusões definitivas. Não é composto porque não se refere a vários pesquisadores. Não, no caso aí, seu sujeito é indeterminado, não. Porque aí, no caso, é pesquisadores, tá bom? Não tem sujeito, é errado, tem sim. E passou a ser impessoal, não. A resposta correta é a letra D, sujeito simples, tá bom? Letra 11, décimo primeiro. Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Temos oração em sem sujeito, com sujeito simples e claro, com sujeito oculto, com sujeito composto ou com sujeito indeterminado. Letra B, com sujeito simples e claro, tá bom? Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido, tá bom? Então, ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem à sua disposição, um clésio, né? Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Boa semana pra vocês. Boas provas, né? Já estão chegando. E tenho certeza que vocês vão conseguir outras notas. Qualquer dúvida, pode ir no Clésio. Tchau, pessoal e até a próxima.